Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Fiquei devendo para muita gente aí, esse vídeo que vai sair agora. Já quero começar aí, mandando alô aí para o nosso amigo Leandro, lá do Pedro II, do Piauí. E também para o nosso amigo Ivo Teclas, ou Ivo Modos, lá do Ceará. Aquele grande abraço aí para todos vocês. E a todos vocês aí que vem chegando agora, se inscrevam no canal para ficar aí à disposição de nossos vídeos, do nosso canal, em tudo que precisar e que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, tá bom? Então, a pergunta que me fizeram e a que eu vou estar respondendo agora é essa. Quem é melhor, né? Trax, Mob ou Jet? Eu resolvi aqui anotar algumas marcas, não, alguns modelos, para que eu possa estar explicando isso, porque são coisas muito relativas. Por exemplo, quem é melhor? Jet 50 ou Sky? Para quem não sabe, Jet é da Shinerai e Sky 50 é da Trax. E ela é 50 de verdade, viu, pessoal? Fênix+, ou Super 50, da Dafra. Jet+, que na verdade era uma Jet 90, né? Jet+, ou a Mob 50, verdadeiramente 50, da Trax. Aí vem a Fênix Gold ou a Trax Star, a mais feirinha, né? Que muita gente detesta, era porque é feia. Aí vem a Bravats e a Jet 50. Qual é a melhor das duas? E a Bull e a Iris. Então, pessoal, vocês pensaram que eu ia falar... A outra é Bravats e Jet 50, que eu já falei. E vem a Bull e a Iris. Essas coisas, pessoal, são muito relativas. Muito relativas. Você tem que analisar vários fatores dentro desse meio. Vou dar a Z aí. Primeiro, quem corre mais das duas, né? Jet 50 ou Sky? Fênix+, ou Super 50? Jet+, ou Mob? Fênix Gold ou Trax Star? Bravats ou Jet? Bull ou Iris? É aí que está o problema. As pessoas costumam escolher pelas motos que correm mais, que desenvolvem mais. Então, esse é o ponto de vista que muitas pessoas gostam de escolher. Aí já vem outros que gostam de escolher pelos itens. Quem quebra mais? Né? Quem quebra mais? Então, vem isso aí. Essa Super 50, ela não desenvolve mais que 50 quilômetros, tá certo? Quando ela vem de fato. Tanto, aliás, essa não. Todas essas daqui. Porque ela vem, pessoal, com o limitador de velocidade. Para quem não sabe, o limitador de velocidade, ele sai do velocímetro, tem um componentezinho lá, no velocímetro, que vai um fiozinho para lá. Em algumas motos é um fio roxo, em outras motos é um fio branco, com uma listazinha vermelha. É, um fio vermelho com uma listazinha branca. Então, esse fio sai lá do painel e vai direto para o CDI. Uma vez que a moto atinge 50 quilômetros, então, o CDI é desligado. Então, corta a centelha e a moto não passa disso. Porém, você pode desligar esse fio. Pode desligar. E quando a gente desliga esse fio da Trax, Sky, ou da Mob, até mesmo da Star, ou da Super 50, aí, pessoal, aí a história muda, tá bom? A história muda. A bicha fica que fica valente em termos de velocidade. Ela chega a bater 82 quilômetros. Como eu posso calcular se ela bate mesmo? Você faz as contas aí, ó. Eu rodei em uma moto dessa normal, né? Uma Sky, verdade, uma Sky, numa Mob, 160 quilômetros em 2 horas e 11 minutos. Então, faça as contas. 160 dividido por 120, 131, né? Certo? 160 dividido por 131. Aí você faz a ideia. Nessa Star, eu sempre rodei 151 quilômetros, 151 em 2 horas e 40 minutos. Aí está. 2 horas e 40 minutos em 151 quilômetros. Essas outras aqui, nunca viajei com elas, tá bom? Mas, claro, com o limitador desligado e todos os originais. 50 cilindradas de fábrica, tá bom? Essas outras aqui, por incrível que pareça, viajou a mesma distância, no caso da Fenix Mars. Vou falar pela Fenix Mars. A mesma distância, numa velocidade, numa velocidade, não, numa questão de tempo. 151 quilômetros em 2 horas e 40 minutos também. Por incrível que pareça, tá beleza? Nessas outras, eu não viajei, já fomos nessa já, na Gold. Foi 2 horas e 40 minutos também, a mesma quilometragem. Porém, pessoal, o que é que devemos avaliar? Se é boa, se não é. Então, a gente tem que avaliar. Então, as pessoas avaliam só isso, quem quebra mais. E eu gosto de avaliar se é realmente quem quebra mais ou se é realmente quem corre mais, né? Então, fica a critéria de cada um a fazer essa análise. E eu vou falar pra vocês agora, quem quebra mais e quem corre mais. A Jet Sport, que é a Jet 50, corre mais que a Sky. Nem se compara, certo? Afinal de contas, ela é 70 cilindrada. 75, essa é só 50. Porém, o motor dessa daqui, você vai consumir, vamos dizer, rodando a mesma quilometragem. Você vai consumir em um ano, esse daqui vai ser repassado em dois anos. Ou mais. Fênix mais e Super 50. Você vai passar com o motor desse daqui dois ou três anos, e esse daqui vai ser repassado em um ano. Você vai passar com a Jet mais. A mesma coisa, em torno de um ano e uma MOB entre dois e três anos. Pra quem roda na mesma, é o mesmo itinerário, pessoal. Isso que a gente tá falando, eu tô falando de pessoas responsáveis. Tô falando daqueles caras, cupim de ferro não, tá certo? Tô falando de responsabilidade, andar com responsabilidade. Se você passar um ano com essa, você já sabe que essa daqui não vai chegar. Se você passar um ano com essa, você sabe que essa reta é de dois pra frente. Fênix Gold, muito boa, muito boa. Mas ela nunca vai bater. O motor dela vai bater de frente com essa trackzinha 50. A Bravax é a mesma coisa. Aqui é igual, viu, pessoal? Bravax e Jet 50. Mesmo motor, mesma coisa. Então, não enfroi nem contribui. É a mesma coisa. Se você quiser, não, eu quero essa, aí você vai fazer o análise de carlinagem, né? Plástico, que quebra mais, né? Na verdade, todas as duas quebram iguais. Bull e Iris. A única diferença dessas duas, você vai saber quem é melhor e quem é pior, em relação à caixa de câmbio, a caixa de marchas, passadas de marchas. A gente sabe que aí, a gente vai desce a primeira, segunda, terceira, né? Aliás, desce a primeira, aí sobe a segunda, é igual a CG, né? Igual a CG Titan 99, basicamente essa daqui. É muito complicada a passadinha de marcha dela. Então, você vai saber, nesse sentido, quem são as melhores, quais são as que você consegue manusear melhor, qual é a que você consegue peça, qual é a que mais desempenho quebra menos, tudo isso tem que ser levado em consideração para se descobrir quem é uma moto melhor e quem é uma moto menos quadrada. Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer, ó, essa é melhor ou essa é pior, essa é melhor ou essa é pior. Eu estou passando para vocês as condições, e aí você deduz quem é melhor e quem é pior, tá certo? A Daphra ZIG, né? A Daphra ZIG, o motor dela é durável demais, muito duradouro, muito duradouro o motor da ZIG. Então, fica você aí, descobrir quem são as melhores. Analise se você quer uma moto que corre muito ou você quer uma moto que quebra muito. Você quer uma moto que corre menos, mas em compensação não quebra. Tá certo? Então, era esse o vídeo. Espero que vocês gostem. E não deixe de visitar o nosso novo canal, é o Logicamente Falando, e você possa estar acessando ele. E também, espero que lá no canal possa te ajudar a fazer um controle melhor das suas finanças. Tá certo? Então, clica nas telas finais, pessoal, que você vai ter sucesso. Um abraço, um beijo no coração para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.